Música Confira agora em primeira mão a manchete do Jornal do Comércio desta terça-feira. Infraestrutura tem teste às vésperas da Copa. Há um mês do início da Copa do Mundo, a falta de obras de infraestrutura em Manaus frustra as empresas de turismo do Estado. O mais novo problema, envolvendo o aeroporto Eduardo Gomes, uma das poucas obras que avançaram no cronograma original para o Mundial, liga o sinal de alerta das empresas que já admitem dificuldades para trazer os turistas de volta à região após o evento da FIFA. Faltando exatos 31 dias do início do Mundial, a empresa que administra o estacionamento do aeroporto Eduardo Gomes, teve seu alvará cassado pela Secretaria Municipal de Finanças, a pedido do PROCON, por descumprimento da lei que estabelece a tarifa fracionada de estacionamento. O problema ocorre em um período que se espera aumento na demanda do aeroporto, em virtude do Mundial. O ex-ministro das Comunicações, Luiz Mendonça, esteve em Macapá palestrando sobre a economia brasileira. O evento é uma iniciativa do Sebrae Amapá. A palestra aconteceu no Auditório Santana, no Sebrae Amapá. Empresários políticos, institutos de previdência e todos os tipos de investidores interessados em discutir a economia do Brasil, participaram do momento. O palestrante foi o doutor em Economia e Engenheiro de Produção, Luiz Mendonça. Segundo ele, esta é uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre a economia do país. Vamos tentar refletir um pouco isso, os desafios da economia no Brasil. O Brasil passou por um período longo de crescimento e há dois, três anos está com dificuldade de retomar esse mesmo ritmo. O palestrante, que foi ministro das Comunicações, afirma que o Brasil vive um momento em que a política econômica deve ser discutida. Nós temos uma eleição este ano, há um grande debate sobre as alternativas de política econômica que se abrem aos candidatos e ao presidente eleito para enfrentar essa situação. O Sebrae Banco da Amazônia realiza um seminário para orientar sobre o acesso às linhas de crédito na capital acriana. Gerir os negócios das micro e pequenas empresas ficou mais fácil. O Sebrae, em parceria com o Banco da Amazônia, realizou nesta semana um seminário para esclarecer as dúvidas e orientar empreendedores sobre linhas de crédito especiais oferecidas à categoria. A gente já tem experiência de outros eventos de outros municípios e essa parceria com o Sebrae está dando certo. Por quê? Porque a gente está conseguindo aplicar o crédito e, o mais importante, com mais qualidades. Banco da Amazônia e Sebrae Juntos pela Inclusão Financeira é o nome do projeto. Além do Acre, outros estados da região amazônica também recebem palestras com esse tipo de orientação. A parceria firmada visa o crescimento e o desenvolvimento social na região. Ao final da palestra tem uma parte que se chama rodada de crédito. Então a pessoa conversa individualmente com o Banco da Amazônia, onde tira as dúvidas específicas sobre a sua empresa. Vamos dar um exemplo. Uma empresa está com dificuldade de capital de giro. Precisa de 15 mil reais. Então o banco vai explicar qual é a taxa, qual é a carência, quais são as garantias que são necessárias para que a empresa acesse o crédito. E de lá a pessoa, inclusive, já faz a ficha de inscrição para acessar o crédito junto com o pessoal do Banco da Amazônia. Ou seja, é para esclarecer as dúvidas sobre acessar o crédito e também já fazer a inscrição para pegar o crédito. O projeto da EMATER, em parceria com a UNIR, coloca pequenos produtores rurais no mundo digital. Mais de 32 lavradores estão sendo inseridos na magia do mundo virtual. O projeto Alfabetização Digital oferece capacitação em informática para agricultores familiares em Cacoal. A primeira turma, com 24 alunos, se formou em setembro do ano passado. Capacitar o produtor rural com a tecnologia da informática. A gente chama de alfabetização digital porque tem produtores que têm até medo do computador, tem medo de tocar na máquina. Então aqui ele aprende como manusear a máquina, aprende a utilizar as planilhas. O curso este ano terá 80 horas e vai ser ministrado no Laboratório de Contabilidade da UNIR, em Cacoal. Uma aula por semana. Apesar do pouco tempo, as expectativas deste agricultor são muitas. A minha expectativa é aprender o curso, aprender de verdade. Estou cru de tudo, aprender do início. As aulas teóricas e práticas falam sobre noções básicas de informática e gestão, compra, venda, produção e contabilidade na zona rural. Sem conhecimento sobre o tema e com dificuldade até para ligar a máquina, esta agricultora enfrentou 40 quilômetros para assistir às aulas. Eu nunca fiz o curso, né? Quero estudar mais, aprender a mexer na computação, essas coisas. O curso deve ser concluído em setembro deste ano. Após 50 anos de existência, a Universidade Federal do Acre conta agora com o curso de doutorado exclusivo da instituição. Foram necessários 50 anos para que a Universidade Federal do Acre, a UFAC, abrisse seu primeiro curso de doutorado oferecido exclusivamente pela instituição. Segundo o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Josemar Batista Ferreira, o curso de produção vegetal já conta com todas as 18 vagas preenchidas. A intenção, segundo Ferreira, é formar pesquisadores em temas como agroecologia, genética de plantas e manejo florestal. Eu era um anseio grande da comunidade ter o doutorado. Então, assim, nós começamos, assim que assumimos a gestão, trabalhar em cima dessa proposta. Nós, graças a Deus, tivemos êxito. Então, foi trazer consultores externos, reunir o grupo de pesquisadores e apresentar a proposta. O curso já está há mais de 30 dias acontecendo. Então, a expectativa é que daqui a 48 meses, em 4 anos, nós temos aí, pelo menos uns 15 doutores sendo diplomados nessa área de produção vegetal, que vem fortalecer a pesquisa no estado do Acre, que vem consolidar a formação. Uma comparação simples pode mostrar as diferenciações no panorama da pós-graduação brasileira. Dos mais de 5.600 cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado ofertados no Brasil, 70% estão concentrados na região sul e sudeste. O norte possui apenas 253 cursos, aproximadamente 5% do total. Dos cerca de 670 professores da Universidade Federal do Acre, 40% são doutores. A título de comparação, na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que tem menos de 50 anos de existência, 99% dos docentes são doutores. O pró-reitor de pesquisa e graduação analisa, a partir de agora, o futuro dos cursos de pós-graduação da instituição. A nossa pró-reitoria, nós assumimos há um ano e oito meses, com a nova gestão do professor Minoro, da professora Guida, do FAC. Então, assim, nós com um grande desafio em avançar a pós-graduação no estado do Acre. Nesse um ano e oito meses, nós aprovamos três cursos de mestrados. O último agora em educação, que é um dos cursos que tem mais de 40 anos da universidade, aprovamos o primeiro curso de mestrado. Propostas que foram submetidas, pelo menos, a três vezes anteriores, em outras gestões. Conseguimos também consolidar, trazendo os consultores externos, aprovamos o mestrado em educação. A seguir, carro decorado para a Copa do Mundo vira atração na capital roraimense. Nós voltamos já já. Música 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 Música